Segundo o jornal Marca, a cerimônia de premiação do melhor do mundo da FIFA, que aconteceria em setembro em Milão, não acontecerá, né? Mas ainda existe a possibilidade, não está confirmado o cancelamento do evento, da premiação, né? Então a cerimônia parece que está cancelada em setembro, informação do jornal Marca, e a premiação ainda existe, e essa dúvida se vai existir ou não, vai tudo depender do retorno, né? Ainda tem um tempo até setembro. Normalmente, a FIFA se baseia na fase final de Liga dos Campeões, enfim, você vê o desempenho do jogador nessa fase, né? Flávio Prado, e aí, Flávio? Mas eu já vou emendar para você, Flávio, também com relação ao menino Ney. Eu vou passar alguns números para você, Flávio Prado, para que você tenha mais embasamento com relação ao Neymar. 22 jogos depois da contusão do Neymar, em 22 jogos, 18 gols, 10 assistências, ou seja, 28 participações diretas em gols, né? Além de levar o Paris Saint-Germain às quartas de final da Liga dos Campeões. O menino Ney estaria ou não nessa lista, Flávio? Dá para saber, o que você falou, é bem claro, a decisão do negócio é na reta de chegada das competições. A reta de chegada das competições. Então, como é que você vai avaliar o Cristiano? Ele estava na Juventus, ele voou, né? Claro que tem o voto pela lembrança, o Cristiano é um voto natural, mas a Juventus, ela estava na reta de chegada, com alguma dificuldade. O Cristiano, depois de muito tempo, não é nem um artilheiro do campeonato italiano. O Barcelona não decidiu ainda o título com o Real, está brigando no taco-a-taco. Parecia o Germão ganhou, mas era tranquilo, e o Neymar também ficou muito tempo achucado. A decisão seria em cima de final de Champions. E a gente não sabe quando isso vai acontecer, se vai acontecer, tem essa coisa de voo, né? Qualquer competição que demanda voos é difícil. Por exemplo, acho quase impossível ter libertadores esse ano. Como é que você vai fazer libertadores? Olha a situação no Brasil. Os caras não vão querer receber. O Brasil está com um número muito grande de contágio. O Paraguai alegre que a última fase de contaminação lá se deveu a Paraguaias que vieram aqui para o Brasil. O Equador está numa situação terrível. O Chile agora também entrou numa situação complicada. Então, como é que você vai fazer uma competição internacional? Fica difícil escolher. E o que o Vanderlei falou também é verdade. Não tem clima, né? Como é que você vai fazer uma festa, uma festança no ano de tantas mortes? Uma coisa nesse tempo. Então, acho muito difícil a escolha e acho difícil ter a festa. A não ser que seja uma coisa assim, uma coisa virtual e tal, mas vai ser uma coisa bruxinha. O problema são os patrocinadores, né? Como é que a FIFA vai fazer? A FIFA, ela é basicamente uma associação catadora de dinheiro. Então, está muito preocupado com o futebol. Eu não sei como é que ela vai fazer com isso aí, com o negócio dos patrocinadores. Mas o resto não tem como fazer. A cerimônia, ela já era transmitida para todo o planeta através da internet. O que eu acho que depende muito, né? O Campeonato Alemão, a gente já vai falar sobre isso. No sábado, vai voltar. Então, talvez volte essa fase decisiva. Eu entendo com relação ao clima. Mas vai depender... A gente tem que separar uma coisa da outra, né? Do desempenho... Da atuação desses jogadores, né? Nessa fase final, se acontecer. Isso tudo, a gente tem que colocar na mesa. Nilson César. Sadio Mané, que é um jogador espetacular do Liverpool. Cristiano Ronaldo, que sempre está brigando. Bessi. E o menino Ney. Eu já citei alguns números aqui do Neymar. Por que não sonhar com o Neymar como o melhor do mundo, Nilson? Pô, o Neymar já está entre os 200 melhores do mundo neste momento. Posição 170, 180. Quem sabe, numa outra encarnação... Você sabe que eu estou lendo aqui, ó. Você sabe que é Egos em Paz, ó. Olha que livro legal aqui, ó. Então, ele tem que cuidar primeiro disso aqui. Do ego dele, né? Do ego dele. Eu agora estou falando sério. Essa coisa aqui. Essa coisa mal assessorada do Neymar, que parte desde o pai, que o assessora muitíssimo mal. Isso é o grande problema na carreira desse rapaz. Muito mal assessorado. Terrivelmente mal assessorado. O pai atrapalha barbaramente o rendimento dele dentro de campo. E não me vem com essa conversa que não altera nada o rendimento se o cara não estiver bem fora de campo. Altera. Se o cara está com a cabecinha boa, tudo funciona. Se o cara não está com a cabeça legal, nada funciona. Nada vai bem. E o pai é um cara que atrapalha a carreira dele. Esse cara tinha que ter um gestor de carreira, um cara desse nível, desse patamar de atleta, um gestor internacional, que nem fez o Lewis Hamilton. Aí sim, ele podia sonhar em estar entre os melhores do mundo. Porque a bola que ele está jogando é posição 170, 178, mais ou menos, entre 200. Então, é isso aí. Agora, ele tem a chance da Copa do Qatar de mostrar que ele é tudo isso que pintaram que ele seria. Foi pintado, né? E não é pouca gente, não. O mundo todo achou que ele seria um monstro, um fenômeno, um gênio, né? Um cara extra sério dos extra sérios. Já está virando titio. Vai ser chamado de titio pelos garotos na Copa do Qatar, né? E ainda não... Eu não estou vendo esse fenômeno todo que pintaram, não. Agora, os garotos de 15 anos para baixo, entendeu? Eles vão achar que o Neymar é melhor que o Pelé. Eu já vou voltar com o Flávio, né? Porque essa discussão é sempre muito boa, né, Wanderlei? Mas, Wanderlei, eu acompanhei uma série, Wanderlei, que vale a pena acompanhar, do Barcelona. Eu fico pensando com relação ao Neymar, Wanderlei. Será que ele não olha aquilo e fala meu Deus, se arrependimento matar, se eu estaria no meio... Eu acho que você viu essa série, Wanderlei. É sensacional. Se arrependimento matar... Ele estaria ali no meio, ó. Suárez e Messi, Wanderlei. Aí, eu não sei. Eu acho que ele estaria brigando realmente por título de melhor do mundo. Porque ali, mesmo na derrota, Wanderlei, e a série mostra isso, que é fantástico, que não foi uma temporada boa do Barcelona. Mesmo assim, o Barcelona, ele consegue estar acima dos outros, Wanderlei. Ô, Fausto, o Neymar teve inúmeras oportunidades de perceber que a gestão de carreira estava errada e que algumas posições que ele tomou e algumas coisas que ele fez não eram corretas e que arranharam profundamente a imagem dele. Ele teve várias chances. E com o talento que tem, ele continua sendo o melhor jogador brasileiro, continua sendo o grande astro da seleção brasileira, a seleção não vai entrar em campo sem ele, essa coisa toda. Ele teria facilmente superado tudo isso. Deu uma lambança aqui, eu dou uma ajustada naquilo que eu fiz, coloco novamente o trem no trilho, e a vida segue porque ele tem talento e todo mundo esquece, vai ficar todo mundo fascinado com aquilo que ele sabe fazer. Ponto. Só que, entre aspas, é uma lambança atrás da outra. Quer dizer, se não é uma lambança em campo, é uma lambança de comportamento e não tem esse negócio de patrulhamento. Não é isso. É que ele é uma figura tão importante, é uma figura que tem milhões de seguidores, que ele é um exemplo. E a prova não é perseguição de parte da mídia ou da mídia que parece que não gosta do Neymar. Não é nada disso. A prova está nos patrocinadores. Quando ele faz lambança, ele perde patrocinador. Vai ficar duro? Jamais. A família vai ter problema nas próximas cinco gerações? Zero. Fartura total. Tudo isso a gente sabe. Mas, veja, patrocinadores não é empresinha, são empresas globais, empresas importantes. Quando aconteceram as últimas coisas dele, elas romperam o contrato, suspenderam o contrato. Isso acontece com o Neymar e com qualquer outro astro, porque ninguém quer vincular a imagem a alguém que começa a arranhar a sua própria imagem. Então, é uma coisa clara. O Neymar sabe jogar bola, é craque, mas eu acho que ele precisaria, o Nilson falou isso, a gente fala toda hora, uma boa gestão de carreira. Uma boa gestão de carreira, alguém top de linha internacional que pudesse conduzir os passos dele. E isso, lamentavelmente, para o Neymar, não aconteceu desde quando começou e até agora, na minha opinião. Flávio, para fechar esse tema, como eu estou com muita saudade de você, Flávio, estou dando de bandeja para você fechar esse tema, Neymar. Diga lá, Flávio. O Neymar é o seguinte, ele é ótimo, ele faz tudo o que ele faz, eu adoro o que ele faz, que ele dá tema para a imprensa brasileira, que não tem tema, só tem jogador ruim aqui. Eu não vi nunca um técnico e um companheiro dele falar alguma coisa dele. Os caras adoram ele. O resto, o que se dane. É ótimo que ele dê mídia aberta, é ótimo que ele faça tudo isso, e ele só não é o melhor porque tem Néstor, Cristiano ou Romano, mas vai ser. E se não for também, nada no Brasil é melhor. Por que ele tem que ser? Meu Deus. O Brasil não é o país de piores, o Brasil é o país de piores. Então ele está dentro, ele é uma exceção no país onde as coisas saem tudo errado, é tudo fracassa, então é normal. Ele é uma exceção, ele é o cara que se destaca no país de medíocre, só isso. Jesus do céu, sensacional. Mas enfim, isso aqui, isso aqui, gente, a gente torce, a quarentena, a quarentena é um momento, além de tudo que a gente sabe do que nós estamos vivendo, é um momento de reflexão, entendeu? É, o cara fecha os olhos e fala, puxa vida, deixa, mas não, nessa paixão, Neymar e Flávio Prado, vou dizer uma coisa para você, nada altera. Ô Vanderlei, o amor é cego, Vanderlei. O amor é cego, diga, diga Nilson. Fausto, eu estava aqui, rapaz, lendo o meu Egos em Paz, pensei que a pandemia, que a gente não pode voltar mesmo a porcaria que a gente era antes da pandemia, né? A pandemia tem que, a gente tem que melhorar, né? A pandemia a gente tem que melhorar. Falei, não, Flávio Prado nessa pandemia, ele vai refletir, vai ver que, vai ver que, isso não é assim, mas não adianta a pandemia, não adianta a parte de Marcelo, não adianta a dona Guilmar, não adianta nada, bicho, não adianta absolutamente nada. O Neymar não é um vencedor em relação àquilo que se propôs a ser, ao que imaginavam, ao que venderam, o que ele seria. Não é. O Neymar decantava como melhor que o Messi. O próprio Flávio falava isso, vai ser melhor que o Messi. Eu ouvi isso aqui, vai ser melhor que o Messi. Mas quanto será melhor que o Messi? Só se for daqui a várias encarnações, entendeu? Como eu acredito em outras vidas, talvez em outras encarnações, ele venha a ser melhor que o Messi. Mas nessa, nunca será, meu amigo. Nunca. Será um bom jogador. E pra meninada, de 15 anos pra baixo, o melhor jogador que o Brasil já teve. Porque o resto é medíocre, mesmo. Temos em seleção, o único diferente é ele. Mas de 15 pra baixo, de 15 pra cima, já sabe que não é. Tá falado. Fim de papo, Neymar, porque se não vai até o final do programa com relação ao Neymar. A saudade é imensa de ver o Neymar atuando, a saudade é imensa de ver o campeonato europeu voltando, o campeonato brasileiro voltando. E a gente já vai falar, já já vai falar do campeonato alemão, que vai voltar no sábado. E com grandes jogos, já tem Borussia Dortmund e Schalke 04. A briga tá muito boa entre o Bayern de Munique, Borussia Dortmund, o RB Leipzig, enfim. O campeonato alemão tá pegando fogo, vai voltar evidente sem público, e a gente vai falar sobre isso.